O senador Rogério Marinho protocolou no Conselho Nacional de Justiça um pedido de investigação disciplinar contra os juízes do STF, Ayrton Vieira, e do TSE, Marco Antônio Vargas. Ambos integram gabinetes de morais nos dois tribunais e trocaram mensagens com Eduardo Talhaferro, à época chefe do setor de combate à desinformação da corte eleitoral, para de acordo com o Marinho, combinar a produção de provas para perseguir adversários. Está aí, Ana. Pelo menos temos aí um senador interessado em discutir o conteúdo, o método de trabalho dos integrantes tanto do STF quanto do TSE. Resta saber o que o CNJ vai fazer, porque vamos lembrar aqui, já comentamos essa semana, que o Novo entrou com um pedido de investigação e o corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão, mandou arquivar esse pedido de investigação dos assessores do ministro Moraes. Então, Paula, eu acho que é uma ação importante do senador, no entanto, Paula, nós estamos... Eu acho que essa ação, através ali do CNJ, é válida, claro que é, mas nós não estamos atacando a origem, a árvore dos frutos podres, nós estamos atacando ali os frutos podres, né? E essas condutas, elas são parte de uma árvore envenenada. Essa árvore é o ministro Alexandre de Moraes. Então, não dá mais pra gente fingir, seja você senador, deputado, candidato, ou a prefeito, ou ao Senado, ou a Câmara, o que quer que seja, não dá mais pra fingir que Alexandre de Moraes é intocável e que não podemos falar o nome dele. Porque tudo isso que nós estamos vivendo vem de uma árvore envenenada, uma. Claro, há desmano dessa composição do Supremo Tribunal Federal, há. Há a obsessão do ministro Barroso, por exemplo, em lar. Há sobre aborto, sobre drogas, sobre armas. Sim, adora legislar. Mas esse desmando geral contra cidadãos, colocando os cidadãos na cadeia, condenando a 14, 15 anos de cadeia sem o devido processo legal, sem a defesa, o amplo leito à defesa, sem o julgamento ser presencial, constituição completamente distorcida, leis que são inventadas, tudo isso vem do Alexandre de Moraes. Então, Paula, eu vou continuar insistindo para que nós façamos pressão no presidente da Câmara, Arthur Lira, para que ele aprecie o projeto que já veio do Senado, já foi apreciado pelo Senado, para a extinção do foro por prerrogativa de função. Porque senão, Paula, com esse foro por prerrogativa de função, com essa arma apontada o tempo todo nas cabeças dos parlamentares, eles ficam pisando em ovos. Não, é melhor eu não falar muito assim, sou do Alexandre de Moraes ou do Supremo, é melhor não. Porque toda hora puxam uma cordinha ali, olha, essa corda vai em volta do seu pescoço, se você continuar nessa batida contra o meu nome, contra o Supremo. E nós estamos fazendo isso exatamente para proteger uma instituição tão importante como o Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte de um país não pode estar dessa maneira, sendo usada através de juízes, juízes não, de indicados e nomeados, ativistas, militantes que gostam de legislar, que estão fugindo da única prerrogativa da instituição, que é a prerrogativa constitucional. Abrir nossa Constituição, ver se a lei está dentro das premissas constitucionais, fecha a Constituição e segue para o próximo processo. Então, Paula, enquanto nós, para mim, a minha opinião, enquanto nós não acabarmos com esse foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, todos eles vão ficar reféns. Aí vai, através do CNJ, vai aqui, não. Eu me lembro que, na época da votação para presidente do Senado, nós entrevistamos o senador Marinho e eu perguntei para ele, o senhor eleito, caso eleito, o senhor contemplaria o debate, pelo menos, para trazer para o plenário um processo de impeachment de um ministro que continua ou que comete irregulares inconstitucionalidades de uma maneira irresponsável, como estamos vendo, ele não respondeu muito e eu até entendo que o importante era que ele vencesse, mas nós vamos ficar pisando em ovos até quando? Diante de tanta barbárie contra a nossa Constituição, nosso país e nosso povo. Pioto, é válida aí a iniciativa do senador Rogério Marinho de pedir uma investigação disciplinar em relação às condutas dos assessores de morais ao CNJ. A Ana lembrou aí de fazer pressão ao presidente da Câmara, Arthur Lira, em relação ao foro por prerrogativa de função e tem também a CPI do Abuso de Autoridade, que inclusive Deltan Dallagnol, que esteve aqui conosco hoje, ontem, em entrevista aqui no estúdio do Sem Filtro, lembrou que essa CPI basta ser instalada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, também precisa de pressão nesse sentido. A Ana faz menção do que a gente pode chamar de limitadores institucionais, ou seja, para pegar na gênese do problema. Mas a decisão do ministro, do senador Marinho, vem em boa hora porque, especificamente lá atrás, o ministro Salomão do CNJ negou um primeiro pedido que foi apresentado pelo Novo. Nós tínhamos, acho que, um ou dois dias de denúncias, publicadas pela Folha de São Paulo. Agora já temos muito mais, aliás, algumas bem mais graves do que as primeiras. Ele vai ter que se pronunciar novamente com novas evidências. E no caso desses dois juízes, que são os dois que estão citados ali, nós temos prova cabal ali, temos evidências claras de mau uso da justiça. Não é só uma questão de fora do rito, é produção ilegal de prova. Produção ilegal de prova é crime. Agora imagina só o tamanho do crime, porque tudo fica maior, dependendo de onde está acontecendo, por um juiz que é auxiliar, um instrutor, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que diz estar fazendo aquilo a pedido do ministro Alexandre de Moraes. E ao punir-se esses dois juízes, você imagina que o CNJ se veja numa situação difícil de ir adiante sem analisar o caso com o cuidado que o caso merece. Aquela primeira negativa foi meramente política. Não se analisou. Mas vamos lá. Se o CNJ, por uma questão de coerência, dá andamento a isso. Ué, como é que eu explico, então, o mandante? Porque esse juiz vai alegar o quê? O juiz, o doutor Ayrton, vai alegar o quê? Tomei, foi iniciativa minha? Não, não foi iniciativa sua. O senhor diz toda hora que, quando ele cisma, se referindo ao chefe, ministro Alexandre de Moraes, é uma tragédia. Então, quer dizer, este caminho, o CNJ vai ter que se manifestar ou vai entrar simplesmente para a lista da infâmia da justiça brasileira. Porque, ué, vai negar os fatos? Vai negar tudo o que está acontecendo? Vai negar que o dia começa por volta de seis horas da manhã e termina por volta de seis horas da tarde? Vai negar que a meia-noite é a meia-noite? Vai negar que... Não, não vai que o verão é o verão, o inverno é o inverno. Não, não pode negar certas coisas. Há limites para isso. Porque a hipocrisia tem limite. No mínimo, ela fica ainda mais exposta. Então, quer dizer, do ponto de vista técnico, até porque eu tenho essas conversas ali, é o celular, na conversa, é exatamente o doutor Ayrton falando, por exemplo, com o Talhaferro. E a citação do outro juiz também. O uso e sua criatividade é uma frase do doutor Ayrton, não é? Que é a desembagadora aqui em São Paulo que está lotada lá no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, eu tenho evidências que começam a se acumular em que você não tem outra resposta a dar, a menos que se use a criatividade jurídica no CNJ para dizer nada daquilo aconteceu, embora tudo esteja acontecendo. Então, tem uma coisa que, além do prazo maior, do tempo maior de análise das denúncias que o CNJ vai ter que se debruçar, embora convenhamos as primeiras, já eram suficientes, mas tudo bem, eu tenho agravantes nesta questão e isso torna o trabalho do CNJ mais difícil de, por exemplo, dizer não, não aconteceu nada, porque é um constrangimento maior. E sim, ali está o possível envolvimento, claro, do ministro Alexandre de Moraes. O CNJ vai ter que dar resposta, porque qual vai ser a defesa, doutor Ayrton? Essa é uma resposta boa e tecnicamente vai estar dentro de um processo legal no Conselho Nacional de Justiça.